Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Alegria ter você conosco neste momento para rezarmos o ofício. O que você tem vivido? Quais são as situações que tem te derrubado neste momento? Entregue o seu filho, que talvez esteja nas drogas, o seu marido, que chega bêbado em casa, e entregue, confie aos cuidados de Nossa Senhora, aquela que tudo fez e tudo faz em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, virgem filha de Deus Pai. Deus o salve, virgem mãe de Deus Filho. Deus o salve, virgem esposa do Espírito Santo. Deus o salve, virgem sacrário da Santíssima Trindade. Deus o salve, virgem filha de Deus Pai. Glória seja ao Senhor, glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também. Que eu sou Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve, virgem filha de Deus Pai. Senhora do mundo, rainha dos céus e das virgens, virgem estrela da manhã. Deus o salve, virgem filha de Deus Pai. Da impressa Senhora em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, Mar e Céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e maculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. O merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livra-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, fostes Virgem Santa, no ventre de toso de Ana concebida. Sois mãe criadora, sois mãe criadora, dos mortais viventes. Sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão, contra o inimigo. Estrela de Japão, refúgio do cristão. A ave já criou, Deus no Espírito Santo. E todas as suas obras, com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e maculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. O merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que, como o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livra-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve todo, do grão Salomão. Arca do conceito, velo de Gedeão. Íris do céu clara, saça da visão. Favo de sanção, fluorescente vara. Deus vos escolheu para ser mão sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas, e tendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e maculada conceição. Mereça, na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. O merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que como o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livra-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que eu sou Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem, da trindade e tempo. Alegria dos anjos, dá por esse exemplo. Que alegrais os tristes, com vossa clemência. Horto de deleites, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal. Sois da castidade, símbolo real. Cidade do Altíssimo, Porto Oriental. Sois da mesma graça, Virgem singular. Qual lindo, cheiroso, entre espinhas duras. Tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e maculada conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. O merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que como o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livra-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que eu sou Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus, um salve, cidade de torres guardecidas. De nave com armas bem fortalecidas. De suma caridade, sempre abrazada. Do dragão a força, foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta judite. Vós que alentastes, o sumo da vida. Do Egito curador, de Raquel nasceu. Do mundo salvador, Maria no Lodeu. Toda é formosa, minha companheira. Nela não há mácula, da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. O merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que como o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livra-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que eu sou Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve relógio, que andando atrasado, serviu de sinal ao velho encarado. Para que o homem suba, assuma as alturas, desce Deus do céu, para as criaturas. Com os raios claros, do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois milho formoso, que cheio respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais, com vosso poder, os cegos errados, vós a nomear. Fizestes nascer, sol tão fecundo, e como com nuvens, cobre-estes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança O merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Rogai a Deus Vigem nos converta Que sua ira Se a partir de nós Seja em meu favor Virgem soberana Librai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Mãe Imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Voz acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro rada Tu voz mãe da graça Mereçamos ver A Deus das alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Aos navegantes Estrela do mar Em saúde certa Porta testas Para o céu aberta É óleo derramado Virgem vosso nome E os certos vossos Vos vão sempre amados Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança O merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Humildes oferecemos A voz virgem A voz virgem pia Estas orações Para que em nossa guia Vá de esposa adiante E na agonia Vós nos animéis Ó doce Maria Amém Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr Perpétua saúde Do corpo e da alma E que pela intercessão Gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente tristeza E gozemos Da eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Quero agradecer A você que esteve Conosco neste momento Em especial Também agradecer O Walter Agradecer O Matuza E o José Que pôde nos proporcionar Este momento Para mais estarmos Pertos Da Virgem Maria E claro Agradecer a Marília É sempre uma grande alegria Estar aqui rezando o ofício Da Imaculada Com a comunidade Canção Nova Fiquem todos com Deus E até a próxima Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play